O McDonald's não quer que você saiba disso. Ex-funcionário revelou a receita do molho mais desejado do mundo. Em um recipiente vamos adicionar 200 gramas de creme de leite, e em seguida, vamos adicionar duas colheres de sopa de mel. E já me conta de qual cidade me assiste, gosto muito de saber até onde os meus vídeos chegam, me conta que acabando aqui vou passar para te mandar um super beijo e um grande abraço. Em seguida vamos misturar muito bem, até homogeneizar. Após misturar vamos adicionar 5 colheres de sopa de ketchup. Também vamos colocar 5 colheres de sopa de mostarda. Pessoal, peço que no fim do vídeo me dê uma nota de 0 a 10, me dizendo o que achou da nossa receita de hoje, sua opinião é muito importante para mim. Vamos misturar tudo. Em seguida vamos adicionar uma colher de sopa de queijo parmesão, uma colher de chá de sal, uma colher de chá de alho em pó e uma colher de chá de páprica defumada. Vamos misturar tudo isso novamente. E por fim vamos colocar o suco de meio limão. Esse limão é muito importante pois vai fazer nossa receitinha durar até 30 dias na geladeira. Também coloque 5 colheres de sopa de maionese. Está pronto! Após misturar é só passar para um pote da sua preferência. Aqui estou passando para um de ketchup. Você pode utilizar um funil ou passar com a própria colher. Aqui eu transferi primeiro para uma vasilha com bico e depois para o pote de ketchup. E olha só como fica incrível! Se você tiver um restaurante, um bar ou uma lanchonete pode fazer que será um sucesso. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Não esquece de me contar de qual cidade me assiste e de dar a minha nota de 0 a 10. Esse foi o vídeo de hoje. Te espero no vídeo de amanhã. Um abraço! Tchau! 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 Tchau!